Olá, tudo bom com vocês? Gente, hoje tem mais um pré-lançamento aqui no meu canal que se trata do novo perfume da linha Kismi de Eudora. Se trata do Roxo Impulso que veio com a minha parceria maravilhosa com a minha amiga representante de Eudora, Vanessa na qual eu irei deixar aqui no box de informações o meu Instagram para vocês me acompanharem porque lá no Instagram eu deixo tudo, eu aviso tudo antes e vocês conhecem mais um pouco sobre mim e também irei deixar o Instagram da minha amiga Vanessa que é representante parceira aqui no meu canal e é representante da Eudora que sempre me passa todas as novidades para que eu possa vir aqui no canal deixar vocês a par do que se trata os lançamentos, tá bom? Então entre em contato com a Vanessa que ela tira qualquer dúvida de Eudora não somente da perfumaria, mas de tudo que diz respeito à marca Eudora Então gente, eu vou falar um pouquinho agora do Roxo Impulso esse novo lançamento que é da linha Kismi de Eudora Bom gente, o que vem falando sobre esse perfume? Ele é um perfume extremamente frutal Ele é um perfume de frutas suculentas e de que? Adocicado, de baunilha Então ele é uma explosão frutal e adocicada dando ênfase à fruta que se chama... Qual será, gente? Roxo Impulso O que vem na mente de vocês quando vem se trata dessa cor roxa? Já sabem? Então é isso mesmo A nota que fica em destaque nesse perfume é ameixa Então o frutal de ameixa vem em destaque nesse perfume, tá gente? Então ele se trata de um frutal com frutas suculentas para destaque de ameixa E ele vem com muita baunilha E ele vem taxado como um perfume de fixação e projeção moderados, tá bom gente? Então é aquele perfume que vai agradar com certeza a gregos e troianos principalmente para as pessoas que amam frutais E ele não é um perfume agressivo Ele vem com uma proposta de lhe deixar cheirosa e deixar as pessoas em volta de você sentindo aquele aroma maravilhoso sem ser agressivo Tá bom gente? Mas então é isso O pré-lançamento do perfume Roxo Impulso de Eudora Se trata de um perfume frutal bem adocicado com nota de baunilha e dando ênfase para a fruta ameixa E qualquer coisa gente, como eu já disse aqui entre em contato, aqui está no meu box de informações tanto o meu Instagram quanto da minha amiga Vanessa E assim que chegue o perfume em frasco estarei liberando a resenha para falar um pouco do que projeção, fixação e as notas que irão se destacar na minha pele Então é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau gente